Como instituição universitária, incentivamos a inovação tecnológica, porque temos consciência do quanto ela é fundamental para gerar oportunidades, fortalecer a economia e impulsionar o empreendedorismo. Esta colocação da professora Maria do Rosário Araújo Velano, reitora da Unifenas, foi exposta ao público que participou da palestra proferida por Miguel Correia, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais. O secretário esteve na universidade para divulgar o programa Minas Digital, cuja missão é capacitar novos empreendedores, desenvolver projetos tecnológicos de ponta e ampliar a competitividade global das startups mineiras. Miguel Correia apresentou as iniciativas que surgiram com o Minas Digital e destacou as três principais riquezas do Estado, que são a mineração, a agricultura e o conhecimento. Conhecimento a ser transformado em empreendimentos. Esse é o foco do governo de Minas hoje, que significa que, resumindo simplificadamente, se você tem uma boa ideia, o governo de Minas quer envelopar isso em uma empresa, financiando, construindo e dando todas as estruturas e condições para que a sua ideia se transforme em uma empresa e essa empresa seja uma empresa vitoriosa. Selecionado pelo governo de Minas para atuar como agente de inovação e difusão do programa Minas Digital em Alfenas, Iago Ananias, aluno do curso de administração da Unifenas, acredita que o programa pode contribuir para reter empreendimentos que deixariam a cidade. A gente tem uma fuga muito grande das pessoas que vêm para cá, estudam aqui e vão embora, esse capital nômade que tem aqui. Então a gente vem para quebrar isso, para as pessoas que querem empreender na cidade, querem realmente fazer negócios aqui, se estabelecer aqui e crescer por aqui. Assim como o programa Meu Primeiro Negócio, uma das ações do Minas Digital, focada no ensino médio, a Unifenas estimula o empreendedorismo por meio do programa de educação empreendedora, desenvolvido também em parceria com a Escola Estadual Dr. Emílio Silveira. A iniciativa da universidade conta com o apoio da Liga Empreendedora Universitária. O papel da Liga, junto aos alunos de ensino médio, é promover para eles uma visão de que é possível empreender, é possível ter o empreendedorismo como opção de carreira. Ao tomar conhecimento da iniciativa da Unifenas, o secretário falou da importância das instituições privadas incentivarem ações de empreendedorismo, que segundo afirmou, já é uma excelência nas instituições públicas. As privadas, nós não podemos dizer que todas são uma excelência nessa ação, mas a Unifenas, sem dúvida nenhuma, é uma excelente universidade que atua nesse campo. Por isso a nossa presença aqui hoje. Todo mundo, não estou levantando a bola do que estava perdendo, apesar de ele merecer.